Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal... O meu nome é Guilherme Preitas e hoje, galera, eu vou curar o medo de você aí de desenhar cenário. Exatamente, eu fiz uma pesquisa no Twitter e eu vi que praticamente 80% de vocês têm medo de desenhar ambientes, cenários, lugares, casinhas, cidadezinhas, florestinhas... Vocês têm medo desse negócio. Gente, é compreensível, né? Lógico que é compreensível. Por quê? Quando a gente começa a desenhar, a gente tá muito mais interessado nos personagens, né? Que são os elementos que mais têm apelo e atenção com a gente quando a gente tá assistindo desenho animado, quando a gente tá jogando videogame, a gente pensa no boneco, no protagonista, né? São as sensações dele, as emoções dele, as ações dele que guiam a história e que fazem a narrativa rolar, né? Então o cenário, ele sempre fica como um elemento acessório, né? É uma coisa secundária dentro das narrativas que a gente assiste, por mais que elas sejam fundamentais pra que elas possam acontecer, né? Sem um cenário cheio de pedra, como é que o Goku ia fazer o boneco atravessar a parede, né? Não tem como, né? A gente precisa do ambiente pra que as histórias existam também. Mas ainda assim, é compreensível que o início da nossa jornada com desenho seja através da representação de personagens que nos encantam, que nos deixam felizinhos, lógico. E aí a gente acaba desenvolvendo ali, com esse esforço, algumas competências, né? Você começa a aprender a desenhar a cabeça mais ou menos assim, mais ou menos assado. Você começa a entender um pouquinho mais das expressões faciais que tem ali naquele personagem. Você começa a resolver algumas coisas de roupa, né? Então, pô, eu fiz um cinto que ficou legal, fiz uma dobra na camiseta que eu gostei, ficou maneiro, bufa, né? Finalmente, depois de 15 que foram horríveis, essa aqui até que tá passando, né? Então você sente que tá aprendendo, que você tá melhorando, você tá conquistando algumas competências ali. E aí, cara, você fala, pô, agora eu vou fazer esse cenário. E não sai, não sai, porque tudo que você aprendeu parece que não aplica. E quando você tenta fazer, tudo fica torto, esquisito, feio. E aí você tem duas opções, deixar pra depois e evitar essa dor agora e permanecer na zona de conforto ou encarar este novo desafio e as suas exigências teóricas que envolvem ali exatamente você essa perspectiva e composição em alguma maneira, né? E essas são talvez as duas barreiras que impedem o pessoal de fazer mais cenário, né? Se você se identificou com esse roteiro aqui, deixa um comentário aqui embaixo e diz pra mim, Guilherme, você acabou de descrever a história da minha vida, eu estou nesse vídeo e não gostei. Retiro meu nome daqui. Pode deixar esse comentário que vai ser interessante. Ou, se for o oposto também, por favor, deixa. Não, Guilherme, eu sempre gostei mais de cenário, eu gosto de desenhar a casa, porque desenhar a personagem me assustava, era muito difícil acertar a anatomia, então eu preferia fazer ambientes. E aí eu estou agora fazendo o caminho oposto, sei lá. Essas jornadas acontecem, elas são múltiplas, né? Mas, ó, pelo menos 80% aí das pessoas está nesse caminho de eu evito desenhar cenário, eu deixo pra depois, porque eu tenho medo de resolver essas coisas. Gente, vamos conversar mais sobre algumas maneiras de você superar essa barreira enquanto a gente assiste o processo acelerado. Vamos lá pro Photoshop, pode tocar a vinheta, Cronago! Gente, a primeira coisa que eu vou sugerir pra vocês aqui é, um, tenta se levar um pouco menos a sério. Tenta fazer com que os desafios que você está se propondo sejam mais brandos com você, sejam mais... deem mais possibilidade de você se divertir um pouquinho. Guilherme, o que você quer dizer com isso? Gente, o Paint pra mim, vocês estão aqui, vocês estão vendo, né? Guilherme, o que isso não é Photoshop? Não é. Hoje a gente só vai desenhar no Paint e Brush. Por quê? Porque no Paint, por eu não ter toda a minha sorte de ferramentas e coisas dentro do Photoshop, a minha exigência comigo mesmo é muito mais baixa. Então, eu começo por aí, eu começo exigindo muito pouco de mim mesmo pra que eu fique um pouco mais à vontade. Eu acho que isso é interessante na hora que você está fazendo um desafio novo, que você está fazendo uma coisa diferente, é começar com um nível de alta exigência muito lá embaixo. E o que acontece? Eu reparei que muitas das pessoas falam assim, né? Começam com essa trajetória de desenhar personagens e veem o cenário como um elemento acessório que vai complementar aquela imagem e transformar o desenho de um personagem em uma ilustração completa. Qual que é a diferença de uma ilustração completa pra só o desenho de um personagem? É que tem um cenário no fundo. Então, eu preciso colocar esse cenário no fundo pra que a minha imagem agora passe a ter mais, né? Que ela seja mais. Eu acho que aí que está o problema, gente. Porque eu vi muita gente falando assim, Pogui, o meu maior problema pra desenhar cenário é a composição, que a cena não fica interessante. Eu não sei como fazer o personagem e o ambiente ficarem combinando. E aí que eu entendi. Vocês estão querendo, muitas vezes, gente, vocês estão querendo fazer uma ilustração completa, sem antes ter tido esse berçário que você também esteve desenhando o personagem. Sabe quando você só desenhou a cabeça do Naruto 13 vezes, ela ficou horrorosa? Você está querendo ir direto pra personagem no fundo branco, porque, pô, eu já sei desenhar, eu sei, o boneco está bonito, ó. Pra cenário completo e... Pra além de cenário completo, pra uma ilustração completa. Lembra qual que é a diferença? A ilustração, gente, vai requerir de você tomar decisões que lindam com o enquadramento, com o ângulo da câmera, com a altura da câmera, com a perspectiva da cena, com o storytelling, com a iluminação, com o uso das cores, com a hierarquia de planos, com a diferença dos valores. Você tem muitas coisas pra coordenar e decidir quando você está fazendo uma ilustração completa e complexa com personagem, cenário, ambiente, fundo e outros bonecos ao mesmo tempo, né? Então, permita que você também tenha o seu berçário, ele ia ser o momento de brincar, de aprender, de fazer as coisas. E eu estou usando o Paint aqui pra demonstrar isso pra vocês. Qual que é a questão aqui também, pessoal? Vocês podem ver que esse tipo de coisa que eu estou fazendo aqui no Paint também, esse foi o primeiro dos ambientes que a gente fez, todos eles eu estou representando lugares que eu conheço, certo? Então, a ideia aqui minha está sendo... Ao invés de eu colocar também, na minha cabeça, o desafio de construir o design de objetos novos do meu cérebro, muitas vezes, sem o uso de referência... Vocês estão entendendo o que vocês estão exigindo de si mesmo? Muitas vezes, quando vocês falam assim, ah, vou só tentar fazer um cenário aqui, na verdade, é um monte de coisas complexas que vocês têm que ir aprendendo e expandindo gradativamente pra não tomar um socão desse na cara, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou representar a geladeira que eu comprei, que eu vi o design, que eu vi na loja, que não sei o quê, eu vou desenhar o armário que está na minha casa, que todo dia eu abro, eu vou fazer a cafeteira, o micro-ondas, a mesa que também ali é redonda, tem umas perninhas assim, assado, eu vou tentar reproduzir um ambiente que eu conheço, porque aí, pelo menos, a exigência de inventar... Já parou pensar que quando você fala assim, vou desenhar um cenário, você está tendo que inventar novos produtos que tem que ter algum senso de utilidade, de praticidade, é um design industrial pra criação de coisas que vão ser utilizadas pelos seus personagens naquele mundo em que eles vivem. É uma baita de uma exigência construir esse tipo de coisa, né? Recentemente, no ArtStation, eu estou seguindo muitos artistas que fazem exatamente esse tipo de coisa, né? Digo, de construir designs de ambientes propres, né? Propres são esses objetos que compõem o cenário, que vão interagir ali, talvez, em algum momento, com o jogador, né? Se for pra jogo, ou com o personagem animado, se for pra dentro de animação, dependendo do mercado de ilustração, de desenho, né? Que a pessoa trabalha, os propres vão ser usados de forma diferentes, mas são esses elementos do cenário, né? O design dessas coisas que povoam os ambientes. E, gente, é muito difícil, não é fácil, você não vai fazer isso de primeira, certo? Aquilo que eu fiz lá naquela minha cena de ilustração lá, ele foi um exercício, assim, em que eu precisei de muita referência. Tá aqui o board, gente, né? Isso é uma coisa que eu devi na outra. Mas olha só o board de referência que eu tive que montar pra criar aquele cenário anterior que vocês viram no último vídeo, né? É muita coisa ali envolvida pra fazer uma escadinha, sabe? De madeira. Porque são objetos que eu nunca vi na vida daquele jeito, né? É um mundo todo muito fictício. E aqui, tirando a exigência de construir o design de produto industrial, de coisa de verdade, eu falei, eu vou só reproduzir a minha vida, vou dar um confereza aqui na minha casa, vou inventar uma coisa ou outra aqui que eu gostaria de ter, tipo um gibido máscara pendurado na parede que eu nunca pendurei. Vou colocar e vou detalhar ele mais do que precisa porque a gente gosta de desenhar personagem. Vou também. Vou... Eu vou. Mas então, eu acho que isso é importante, gente. Outra coisa que eu acho que é fundamental, galera, é que, assim, talvez até aqui você tenha conseguido dar um migué. Como assim, galera? Talvez até aqui, nesse momento, você tenha conseguido se virar na representação de personagens em pé, em fundos vazios, em poses mais ou menos dinâmicas, meio que sem ter que ter passado por uma estrutura de estudos mais rigorosa e chateante que é essa de pensar em perspectiva e objetos sólidos, né? É uma coisa que a gente está fazendo lá no Only Brush que está rolando na Twitch todo sábado às nove da manhã é justamente essa ideia de passar de novo pelos conceitos iniciais que a gente, muitas vezes, acaba não sendo introduzidos nessa nossa jornada autodidática de aprender a desenhar e começando, lógico, com a representação de personagens, né? E o que acontece? Muitas vezes, aquelas poses mais desafiadoras, aquela hora que o pé do seu boneco não encaixa no chão, aquele momento em que você tem que fazer mais de um objeto em cena e eles têm que fazer sentido em profundidade. Todas essas dificuldades demonstram que falta conhecimento e a prática de utilizar, né? A parte processual, você não sabe como começar um desenho que realmente se apoia em um senso de profundidade de perspectiva que é genuíno. E isso você consegue, meus amigos, vou dizer pra vocês, é estudando esses temas, lógico, mas também lembrando dessa noção de que até mesmo um personagem boneco de verdade aí que você aprendeu a fazer, ele ganha mais volumetria, ele ganha mais solidez quando você consegue, sim, representar esses objetos sólidos que compõem ele. O cilindro, uma elipse, um cubo, né? Você usa todas essas coisas pra fazer os cirilos, né? E os felipes, você usa eles pra construir esse personagem e dar esse contexto extra pra ele. Quando você para pra ver, gente, toda essa construção de cenário que vocês estão vendo aqui é o desenho de cubos, de elipses e de conceitos de perspectiva que estão sendo aplicados, né? E sabe o que é mais engraçado, gente? Em termos criativos, isso é muito mais simples porque você só tá tendo que aplicar meio que a receita do bolo e tomar algumas decisões pontuais e o resto é meio que resolver o quebra-cabeça que tá acontecendo ali dentro. Porém, gente, tem um desafio a mais do que eu tô fazendo aqui, né? Nessas imagens vocês estão vendo que eu tô usando linhas guias muito... quase como se eu não estivesse usando, né? Eu tô basicamente fazendo meio que de cabeça a parte da perspectiva. Gente, isso é a consolidação de muito esforço utilizando vários instrumentos de apoio, né? Então, vocês lembram daquele meu pacote de brushes? Tem o brush de ponto de fuga, né? Com ele você pinga aqui, pinga lá, bota um terceiro ponto de fuga lá em cima, estica ele e você começa a ter uma estrutura pra desenhar os seus desenhos. Vai passando o tempo com o uso desses apoios que você começa a perceber essas tendências, né? E aí, o que que acontece? Eu acho que é o ponto. Chega uma hora que você pode sim se desenvolver pra resolver as coisas com menos ferramentas de apoio e ver o que que sobra, né? E aí, é o quão sólido tá a sua compreensão, né? de criar essas imagens meio que assim do zero, né? Então, eu fiz questão de representar aí um ambiente que era pra mim próximo, que era pra mim conhecido, em que eu sabia a altura e a escala dos objetos, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito importante e que a gente não para pra reparar, né? Quando a gente tá desenhando lugares completamente inventados, né? Eu sei a altura do meu sofá comparado com as cadeiras da minha casa, comparado com o balcão, comparado com o banquinho, comparado com a janela, comparado com a porta, comparado com onde eu colocaria ali um elemento ou outro. Então, isso é muito interessante ver como se apoiar no mundo real também pode ser uma forma de te ajudar nisso. Guilherme, eu vou ter que sentar a bunda e estudar a perspectiva então, em algum momento. Eu acho que você vai ter que fazer isso. Pra você, se você quer reduzir esse medo, você vai ter que se habituar. E nesse contexto de não se levar tão a sério, de usar, só tentar começar reproduzindo ambientes, né? Mas, Guilherme, então, esse é o primeiro exercício que eu vou fazer, é isso que você tá mostrando aqui no vídeo. Olha, não é não. Esse aqui, tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês, é o resultado de outros estudos, né? De muitos estudos aí, fazendo as coisas com o máximo de apoio possível, com o máximo de linhas guias, de réguas, de tudo que der pra você usar. E agora, eu tô tentando tirar a maioria dessas coisas e ver o que que sobra. Porque aí, gente, aí que tá. eu vi um vídeo muito engraçado na internet, gente. É uma coisa muito besta. Era um vídeo de um cara falando assim, ó. Era um vídeo, um tutorial de dança. Vocês acreditam nisso? É um tutorial de dança. E ele mostra assim, ó, para aprender. Aí tá ele, ó. Um, dois, três. Aí faz assim, faz assado. Faz assim, faz assado. Nossa, Guilherme, que ridículo. É, mas assim, era a melhor dança do mundo? Era super expressivo e uau, cheio de energia? Nada, era horrível. Era muito sem graça. Ele tava até desconfortável, assim, o movimento era curtinho, mas ele tava só memorizando a série de passos, aprendendo o beabá das coisas. E aí, do lado desse vídeo, tinha lá o pra aprender e do lado tinha pra se soltar, pra se expressar, pra se divertir. E aí era ele, uuuh, né? Todo maluco. Era a mesma série de passos, mas ele exagerava, ele improvisava, ele tava muito mais enérgico, ele tava ali, e isso bateu, eu olhei pra isso e falei, nossa, com desenho é a mesma coisa, né? Se você não tem aquele momento inicial de passar pelo beabá, onde vai ser tudo meio chato, tudo meio técnico, tudo meio sem graça, você não chega no momento de encontrar esse lugar de fluidez, de intuição, de velocidade, de expressividade, de só fazer assim, acho que vai dar certo, né? Porque quando você começa tentando ser expressivo, ser só solto, fica uma bosta. Você sabe, fica ruim, não dá certo, o cenário não bate, né? Então como é que eu tô fazendo pra desenhar esses livros, assim, pra desenhar essa mesa, pra fazer esse cenário, pra escolher essa altura e esse ângulo de câmera, é porque eu já passei por muitas outras experiências que foram mais chateantes, que foram mais técnicas, e elas vão me dando cada vez mais um pouquinho mais de liberdade, lá na frente, pra ser expressivo, pra desenvolver ambientes com mais fluidez, e pro desenho de cenário ser mais tranquilo, sabe? Eu acho que é um pouco assim. E, gente, querendo ou não, vocês passaram por esse processo na hora de desenhar a personagem. Só que agora, né, é evidente que a jornada pra desenhar ambientes vai ter que passar também pelo seu próprio ritmo, pelos seus próprios problemas, pelos seus próprios sofrimentos ali, né? Mas eu acho que pra você ter a coragem pra encarar esses estudos mais difíceis, mais sólidos e tudo mais, você vai precisar, acho que de duas coisas. A primeira delas é a fé em você de que sim, dá pra aprender a desenhar cenário, sim, dá pra fazer coisas muito legais com ambientes, e que você vai conseguir desenvolver essas coisas se você estudar e praticar pra aprender essas coisas. Isso, ponto. Pra quem acompanha o canal, deve saber que eu acredito nisso pra todo mundo que tá aqui, pra todo mundo que não tá vendo também, eu também acredito. Porém, porém, eu acho que você precisa também desenvolver um interesse genuíno pelo desenho de ambientes, por desenhar objetos num cenário, por entender como um caldeirão e uma pilha de livros pode ser tão interessante quanto a armadura de um personagem guerreiro, sabe? Exemplo. Brega. Por isso que eu gostei de desenhar um mago, né? Também porque eu já tinha desenhado o caldeirão daquela última vez na cena da cuca. É muito interessante como o mago, ele é um personagem fraco, frágil, nerd, lamentável, solteiro. mas assim, o ambiente dele de estudos, de livros, de segredos da magia, de coisas ocultas, crânios e poções, é um ambiente que... É um... Uh... Tá entendendo o apelo? Tá entendendo o apelo? Que o ambiente é uma extensão da história e da personalidade daquele boneco, que desenhar cenários também é desenhar personagens, né? É compor coisas que dão sentido ali. E outra coisa, gente, esse análise dá pra você a possibilidade de trabalhar sensações como ambiente frio, ambiente aconchegante, ambiente opressor, ambiente limpo, ambiente sujo, ambiente quente, ambiente que tem vento, ambiente que tá... que é mais moderno, mais antigo. Tem muita coisa interessante que o desenhar ambientes te proporciona criativamente como artista, que o personagem não pode te oferecer, sabe? É... E eu acho isso muito legal de você ver que, pô, tem tesouros aqui, tem coisas interessantes que podem ser divertidas, né? E eu acho que é isso. E sim, você vai ter que encarar uma série de estudos um tanto quanto chateantes sobre desenhar caixas, cilindros e cubos, mas, gente, o estudo de desenho de personagens em qualquer pose e que fazem sentido também passa pelo domínio desses fundamentos, certo? O desenho de personagem também passa por isso. A questão é que, talvez até agora, você tenha conseguido se safar, mas, inevitavelmente, você vai se trombar com essa barreira de novo, onde você vai ver, poxa, se eu tivesse mais facilidade com esse ou aquele aspecto do processo de desenho, eu estaria me divertindo mais? E eu quero me divertir mais! Então, pelo prazer de me divertir mais com desenho, a gente se submete a estudos nem tão divertidos e a gente lida com temas que são mais amedrontadores porque a gente quer se divertir com eles, certo? Então, a gente está aqui, a minha estratégia para você resolver um pouquinho dessas coisas tentando fugir, se deu para dar um migué até agora, talvez chegou a hora de pegar mais sério, né? E aí, eu recomendo algumas coisas para vocês, né? Vá para o conteúdo didático que você quiser, né? Tem os meus cursos? Tem. Tem o Only Brush? Tem também. Tem livros, tem livros, tem livros bons, ó. O que eu estou fazendo agora, gente? Vocês sabem, né? Porque eu já mostro esse livro todo vídeo agora. Eu tenho esse livrinho aqui do How to Draw, do Scott Robertson, que é um livrinho muito interessante que aprofunda bastante numa perspectiva técnica muito relevante, assim, o estudo de perspectiva e me ajudou muito. E, gente, eu vou falar para vocês esse livro dá vontade de morrer. Cada página, eu quero chorar. cada exercício é uma facada na minha alma, tá bom? E daqui a pouco eu vou ter que começar a desenhar carro e veículo, que é um negócio que eu odeio, mas eu estou doido para me divertir fazendo isso, certo? Então é por isso que eu estou animado para aprender também. E, galera, tem valido a pena. E eu tenho, assim, feito exatamente como eu falei para vocês, tenho me levado com muita pouca seriedade. O que você quer dizer com isso? Eu não estou cobrando de mim resultados incríveis. Eu estou começando a estudar esse assunto com mais afim com agora, então tem um exercício ali, pô, eu espero que eu consiga fazer, mas se eu não conseguir, e daí, irmão? O que eu estou aqui? Eu quero provar o quê para quem? Eu não estou me levando a sério nesse sentido que eu estou dizendo. Você tem que só se submeter às experiências para poder aprender com elas. Porque se você tem medo de falhar e o medo de falhar você com você mesmo no seu quarto, sozinho, só você desenhando, já é o suficiente o medo de você consigo mesmo para você não fazer o bagulho, então você está ferrado, cara, porque aí você não está se ajudando, né? Então, como é que eu me ajudo? Falando, eu sou um idiota, eu vou errar, não vai ficar perfeito, mas eu vou fazer! Ah, eu vou fazer! Eu vou fazer sim! E aí, e aí, a gente vai se submetendo a essas experiências, elas vão se acumulando dentro da gente, você vai superando barreiras de conforto, e sabe o que é o mais doido, gente? Quanto mais barreiras de desconforto a gente supera no desenho, quanto mais a gente se acostuma, se habitua, mais pratica essas outras áreas, mais a nossa barreira de conforto expande também, e agora, criar um cenário que nem esse aí, onde tem esse mago que está fazendo esse livro, que eu fiz no Pente Bruxe, sem linhas guias, gente, isso para mim era um absurdo completo um ano atrás, e é muito legal ver como algumas coisas a gente tem que se submeter para conseguir desenvolver, sabe? Então, está aqui o meu recado grotesco para vocês, enérgico, né? Me desculpa aí se em algum momento eu dei um belo de um grito, mas é assim que eu estou me sentindo, e gente, vamos dar um tchauzinho lá na outra tela, porque esse desenho já está praticamente pronto. Gente, eu não sei se eu melhorei o medo de vocês, se eu piorei, né? É um livro que eu certamente também consigo recomendar aí para quem está começando, é o Perspective Made Easy, que é um livro muito legalzinho também, muito bom, que fala sobre essas coisas, né? E assim, gente, o básico de Perspectiva, ele é acessível de diversas maneiras, tem um tutorial interessante aí também na internet, mas assim, o relevante é você realmente tentar absorver esse conhecimento, e você vai fazer isso aplicando ele de forma criativa em situações diferenciadas, né? Não vale, não, você não vai melhorar no desenho de Perspectiva só copiando a mesma cena da mesma casa no mesmo ângulo, né? Você vai ter que tentar resolver problemas diferentes com as ferramentas que foram apresentadas para você, né? Mais do que regras, né? As convenções de Perspectiva, de ponto de fuga, de tudo mais, elas ajudam a gente a construir ambientes que parecem sólidos, que tem um senso de profundidade, sem ter que chutar qual é o resultado correto, você tem princípios para seguir. E quanto mais ciente você tiver deles, e quanto mais fácil for para você reproduzi-los sem tanto apoio, eu acho que melhor fica o resultado também com apoio, né? Com o Grid, com o Lazy Nezumi, com todas aquelas outras ferramentas que estão aí, com o modelo 3D por baixo que você só vai traçar por cima. Todas essas coisas vão ser requeridas da gente, inevitavelmente, num ambiente de trabalho que envolve arte, ilustração, desenho ou concept, né? A gente vai fazer isso, são ferramentas que estão ali para nos ajudar a construir imagens melhores, mas você tem que ter o mínimo para conseguir desenvolver algum conforto para começar e para se aprofundar para depois refinar. E, gente, é aquele rolê, o estudo de desenho, ele não acontece, não é uma escada, não é uma escada que cada degrau é um assunto, é uma escada em espiral em que você passa pelo mesmo assunto várias vezes, né? Não é uma escada de linha reta, é uma escada espiralante. Então você vai passar pelos mesmos temas e toda vez que você vai passar pelo tema você vai descobrir que tem muita coisa para aprender ali dentro ainda, gente. Então, se conforme com isso porque, né? Seu conhecimento nunca vai estar completo e você como artista nunca está pronto. Mas você sempre está um pouquinho mais capacitado para se divertir com arte e produzir imagens que são mais interessantes para você. Eu juro para você, gente, aprender esses assuntos para mim está liberando em mim um potencial criativo que eu não sabia que eu queria explorar, sabe? Com essa questão de ambientes. Então eu estou muito interessado nesse ponto agora. Se vocês verem mais cenários por aqui nesse canal, é porque eu estou pirado no assunto e eu só vou parar de fazer quando eu ficar completamente chateado e mirar em outro tema. Aí talvez a gente volte para pintura, volte para isso, volte para aquilo, mas no momento eu estou maluco com esse negócio e estou muito feliz de estar estudando essas coisas. Ficam aqui, gente, para vocês verem as imagens que a gente montou no final das contas, né? Três dessas são cenas aqui do meu apartamento. Também montei outras três que eu, na verdade, não gravei, né? Eu fiz essas três só para me divertir, só para brincar ali no paintbrush. E aí eu falei, pô, quer saber? Eu vou gravar algumas e trazer para o canal porque eu acho que esse exercício foi interessante e dá para comentar sobre esse tema, né? Você só vai desenvolver, gente, o conforto, a facilidade e a tranquilidade para desenvolver cenas de perspectiva que nem essas que você está vendo depois de ter passado pelas tristezas, pelas partes técnicas chatas, né? E pelos exercícios. E aí no... E aí... Sacou? Sacou? Gente, essa é a minha mensagem de hoje aqui. Espero que tenha feito sentido para vocês. Vão com calma, vão no seu ritmo, vai entendendo o que você está gostando porque essa jornada, gente, ela é infinita. Então, se divirta nela. Comemore qualquer pequena micro vitória e a gente se vê em breve no próximo vídeo, gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui. Se você gostou, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve que sempre tem vídeo novo toda semana, a gente tem feito, tem conseguido fazer. Graças a Deus, esse mês abriu. Ó, só abriu que eu fiz duas postagens no mês, mas todos os outros meses teve de quatro a cinco vídeos. a gente está, a gente está, a gente está bom, gente, 2022, né? Vamos... Eu quero, eu quero, eu quero tentar mais um esse mês ainda, mas vamos ver. Gente, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.